O que você rabisca quando você tá falando no telefone? Ih, um monte de carinho. Olha só. Fico falando no telefone, fico fazendo umas manchas. Tem sempre esse personagem aqui. Mas é uma coisa totalmente espontânea. Ele não tem nenhuma pretensão de desenho. Você fica anotando o que você tem pra fazer, tá vendo? Às vezes quando você faz um desenho. Tá vendo isso? Eu tenho um lance de muitos desenhos de observação. Eu não sou uma pessoa muito de desenho, de imaginação. O meu trabalho é todo... Eu olhei uma coisa e desenho. Sei lá, não tem nada demais, mas é... Eu adoro esses cadernos, assim. Essa informalidade, né? Você foi pra Portugal, né? Estudar belas artes. Sim. Eu acho que eu fui procurando aventura. Eu queria sair daquele meiozinho, da classe média, daqueles valores ali. A minha grande procura não era uma procura artística. E aí eu voltei e foi um grande choque, né? Voltei e as coisas estavam iguais, né? Sempre desenhei, fazendo meus livrinhos, minhas coisas. A Viton já fazia isso. E aí eu vou na loja e pergunto, quem que vai fazer o do Rio? Eu passei um ano desenhando o Rio de uma forma muito livre. Eu ia pra onde eu queria, não tinha nenhuma edição. Isso foi um trabalho interessante em termos... Depois de projeção, né? O lançamento disso foi em 2001, 2002, se não me engano. E aí eu decidi, agora eu preciso morar num centro mundial, assim. A internet tava começando ainda de uma forma rápida, mas ainda era preciso. Eu acho muito mais importante do que hoje. Hoje você lança uma coisa no Instagram, milhões de pessoas vêm no seu... Nessa época não tinha isso ainda. E aí foi assim que aconteceu, eu vim pra cá. Fiquei dois, três anos, aí a internet começou a explodir. A ideia de poder trabalhar e surfar finalmente se concretizou. Você podia fazer um trabalho alucinante pra Hermésia, ou sei lá, pro Japão, mas estando de frente pro mar. O trabalho é baseado numa coisa contemporânea, mas é muito importante eu vir muito carregado de uma energia de mar, de praia. Esse aqui é um resultado de dez anos de viagem pelo mundo e os editores japoneses acharam superlegal também usar as fotos. Tudo é misturado. Você vê bem que é pincel. Depois, há uns quatro, cinco anos, eu comecei a fazer desenho com posca. Esses pilôs aqui. O posca me deu uma coisa muito de um desenho gráfico. Você vê que não tem mais uma pretensão narrativa. Pode ser quase abstrato, né? Aqui não é mais uma planta, não é mais nada pra mim. É uma ideia de sombra, de grafismo, que é um caminho que tá me interessando muito atualmente. Comecei a ir muito atrás, porque realmente era emocionalmente interessante pra mim. Tudo pode ser interessante na realidade. Tudo é maneira como você olha, né? Eu já venho trabalhando pra Hermésia há muito tempo. Eles adoram meus desenhos de arquitetura. Aí eu falei, é, vamos fazer uma coisa por aí. Eu sou apaixonado por aquele modernismo tropical que a gente tem no Brasil, né? Os filhos do Corbusier misturaram as referências da revolução da arquitetura com a natureza, né? E, na realidade, é muito interessante, porque começa com um desenho que tem muito mais narrativo do que parece aqui. Ele foi ficando mais abstrato graças ao empurrão jurídico. Um dia eles me ligam falando, Ah, esse desenho todo mundo adora e tá virando um monte de coisa. Você não acha o traço ali. O que acha você? É uma briga, né? E tem um momento que você tem um certo orgulho de falar, Nossa, esse aqui é o meu desenho. Demora um tempinho pra chegar nisso, né? Mas quando você chega, vai evoluindo também. Tem uma chegada. Tem chegadas e partidas o tempo todo. Tchau, tchau.